E aí galera, beleza? Que é o Doris trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu recebi um comentário aqui no meu canal, já faz um tempinho, umas três semanas atrás, de como bloquear alguém na Steam. Steam é uma plataforma que, além de disponibilizar jogos digitais, permite que seus usuários conversem e interajam em uma comunidade. Bem bacana, né? Então nesse vídeo eu irei ensinar como bloquear e desbloquear alguém na Steam. Então, já deixa o seu gostei, inscreve-se no canal aí e vamos lá para o vídeo. Então vamos lá galera, vamos abrir o aplicativo aqui da Steam. Show de bola. Vamos aqui no seu nome e vamos em perfil. Show, vamos aqui para baixo e vamos em amigos. E você escolhe uma pessoa aqui que você deseja bloquear, né? Eu vou pegar um exemplo aqui do Cadu Gamer, que é um amigo meu. Eu vou bloquear ele, entra no perfil dele, vem aqui na opção mais e vem aqui em bloquear comunicação. Vamos clicar aqui. Beleza, bloquear comunicação. Você está prestes a bloquear a comunicação com o Cadu Gamer. Sim, bloquear. Vamos clicar ali. Você bloqueou a comunicação com este jogador. Show de bola. Vamos dar um ok. Lembrando que eu não posso mais enviar mensagens para essa pessoa ou receber mensagens também dessa pessoa. Legal, né? Vamos pegar um exemplo de outra pessoa aqui. Eu vou voltar. Eu vou bloquear o Bit. Também um amigo meu aqui. Eu vou bloquear a Steam dele. Vamos aqui em mais. E bloquear comunicação. Show de bola, né? Bloqueei. Beleza. Ah, mas agora eu quero desbloquear essas duas pessoas. Vamos voltar. E vamos aqui em bloqueados. Aqui estão as duas pessoas que eu acabei de bloquear, né? Show de bola. Caso você tenha uma lista grande aqui de pessoas bloqueadas, vocês podem vir aqui em gerenciar lista de bloqueados. Vamos clicar aqui. Tem aqui, ó. Selecione abaixo em que amigos deseja aplicar uma ação. Vocês podem marcar todos. Vai marcar todas as pessoas que estão aqui na lista. Nenhum. Ou inverter seleção. Beleza? Ou vocês podem escolher manualmente, né? Vai clicando manualmente. Show de bola. Aí é só apertar aqui em desbloquear. Legal, né galera? E também, um jeito mais fácil ainda. Vocês podem ir aqui em amigos. Ver lista de amigos. E bloquear por aqui. Eu vou pegar o Bit. Vamos clicar nessa setinha aqui. Vamos em gerenciar. Bloquear comunicação. Ó, tem certeza de que deseja bloquear toda a comunicação com o não é o Bit. Que é o Bit, né? Você não poderá enviar nem receber mensagens diretas. Não será notificado de mensagens ou chamadas. E não poderá ver as mensagens de Bit em salas de conversa. Então, vocês podem ir aqui em bloquear. E vai aparecer aqui bloqueado. Show de bola. E para desbloquear, né? Clica nessa setinha novamente. Gerenciar e desbloquear comunicação. Tem certeza de que deseja permitir a comunicação com o Bit? Novamente, sim. Desbloquear comunicação. Show de bola, né galera? É bem simples. Então, até o próximo vídeo. Valeu!